Olá, pra você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. A CPI da Saúde deve ouvir nesta quarta-feira a senhora Criselídia Bezerra de Moraes, que é proprietária da empresa Norte Serviços Limitada, empresa que presta serviços de lavanderia para o governo do Estado. Essa empresa alegou ter lavado 44 toneladas de roupas em apenas 13 dias lá no hospital da Newtonins. Os membros da CPI suspeitam de que ela tenha sido usada apenas para lavagem de dinheiro e não de roupas. Eu falo agora sobre a evasão escolar. Uma pesquisa feita nas cinco regiões do Brasil mostrou que 3 em cada 10 pais ou responsáveis por filhos que estão aí em escolas públicas afirmam ter medo de que eles deixem a escola por não conseguirem acompanhar as aulas não presenciais nesse período da pandemia do novo coronavírus. Um dos principais motivos alegados pelos pais e filhos é a falta de motivação para fazer as atividades em casa. E agora eu falo também sobre um outro assunto muito importante que é sobre as compras online que devem ganhar mais força mesmo depois do fim da pandemia do novo coronavírus. Uma pesquisa feita em 72 cidades de todo o Brasil mostrou que 50% dos entrevistados diz que não vai ter mais vontade de frequentar pessoalmente uma papelaria, por exemplo, e 41% deles afirma que não vai mais querer ir pessoalmente a um shopping center. Isso e muito mais você acompanha aqui no portal Norte de Notícias.